Os números parecem que não estão agradando muito bem o mercado. Qual que é o recado que a gente pode tirar disso? Claro, se a gente tem prévias operacionais ruins ali da Vale, aí no final a gente tem o resultado ali de Uzi Minas, que também não trouxeram números tão positivos assim, queda no minério, economicamente falando, qual é o recado que fica? A economia deve se estender então por mais tempo aí, travada nessa recuperação que é tão aguardada e que parece que nos trava nunca? Olha, eu acho que o caso particular de Vale, uma parte de Uzi Minas, estão muito mais associados à China do que à Brasil. Da Vale em particular, eu quero entender depois, a gente vai conseguir entender a semana que vem quando sai o balanço, ela teve uma redução do prêmio do aço carajás. O que gera uma margem diferenciada na Vale é o fato do minério de carajás ter um teor de pureza maior. Então, ele vale mais. Ele tem um prêmio sobre o minério de ferro de Kingdall, um prêmio alto, e pelo que eu entendi, o prêmio caiu na última prévia. Como que é o resultado? E por que que caiu? Se foi eventual, se foi episódico, se é uma coisa que se restringiu ao primeiro trimestre e agora volta ao normal. Tudo bem. O preço do minério de ferro está acima de 100 dólares a tonelada, está flutuando ali entre 100 e 120, é uma margem positiva do minério de ferro e é possível que ele caia ao longo do tempo, mas isso vai depender da recuperação da China. Os dados que nós temos mais recentes da China foram positivos. Eu estou me dando o privilégio de ficar um pouco mais otimista com a China agora. Então, eu não vejo a Vale, a priori, como um problema. Já o Ziminas, eu acho que a Vale, portanto, ela tem um viés positivo ainda. Eu não estou pessimista com o Vale, não, como alguns analistas e gestores estão. Agora, o Ziminas, em particular, apesar de ela estar super descontada, ela tem uma parcela significativa do resultado dela associada à produção de aço plano aqui no Brasil, que, por sua vez, é vinculada à produção do setor automotivo, ao setor de linha branca, um setor que está extremamente deprimido no momento. O setor automotivo está parando, algumas fábricas importantes, está com estoque elevado de automóveis, de veículos em geral, não é só automóvel, caminhão também está assim, estão estocados nos pátios das montadoras porque não tem demanda. A produção de veículos no Brasil hoje está emperrada. Eu vi um dado da Fena Brava outro dia, eu fiquei chocado. Até um ano atrás, as vendas de automóveis, até dois anos atrás, as vendas de automóveis eram feitas, 70% delas eram feitas do crédito. Por ser um bem de consumo durado, é natural, como é em todo mundo, que esse bem seja financiado no longo prazo pelo sistema bancário. Hoje, 30% dos automóveis vendidos são vendidos com crédito. Os bancos recuaram em suas decisões de dar crédito para esse segmento e, além disso, o crédito está muito caro. Então, é um setor que está extremamente impactado pela situação financeira atual. Então, eu acho que o Ziminas já tem uma penalização pelo fato de ter um pé muito forte aqui no mercado local e as suas vendas locais de acho estarem atreladas ao setor automotivo local. Claro que ela consegue exportar, claro que ela também tem a produção de minério de ferro, mas ela vai ficar, vamos dizer assim, pressionada, eu acho, por mais algum tempo pela situação da economia brasileira. Eu acho que no segundo semestre a gente pode ter uma melhoria se a gente conseguir resolver a questão do acaboço fiscal, se a melhora dos índices inflacionários continuar, se tudo isso convergir, eu vejo um segundo semestre melhor. Eu não estou tão pessimista com a média dos economistas e analistas do mercado. Mas eu acho que ainda é cedo para pontuar uma melhora tão rápida de empresas como a Ziminas, que têm um desconto muito grande, que prometem numa melhora uma recuperação enorme dos seus múltiplos, mas eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de boas notícias antes de ficar tão otimista assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau.